A paz do Senhor Jesus, glória a Deus pela tua vida. Eu entrei aqui para entregar algo da parte de Deus. Eu fui direcionada neste momento pelo Espírito Santo de Deus para te entregar isto. E eu quero te dizer que você está passando por algo muito difícil, por uma situação muito complicada, a qual você nunca se imaginou estar nessa situação, mas aconteceu e você está nessa situação. E você já disse a Deus, é muito forte, é muito difícil e eu não vou suportar. Eu já aguentei tanta coisa na minha vida, mas isso não. Mas Deus manda te dizer que você é forte, você vai suportar. E que há um propósito nessa situação. Através disso que você está passando, almas vão se render aos pés de Jesus. Almas vão se render a Jesus. Pessoas da sua casa, da sua família, vão se converter a Deus. Pessoas da sua família, vai mudar de vida, vai ter transformação dentro da tua casa. Deus vai transformar muitas pessoas, não é só uma. Tem muitas pessoas aí da sua parentela, sua família é grande. É uma revelação de Deus, sua família é grande. Tem muitas pessoas que precisam de Deus, precisam urgente de uma visita de Jesus. Precisa que Jesus entre na casa delas, faça morada, mude a situação. Pois o inimigo tenta destruir essas pessoas a qualquer custo. E você tem visto, e isso está afetando você. Você vê a sua família sofrer e você sofre também. Você está nessa situação a qual você não queria estar. Mas você está porque você também é dessa família. E você orou, você pediu a ajuda de Deus, você pediu socorro do Pai. Pois você sabe que só Deus pode te socorrer. Que só Deus pode salvar, mudar, transformar a sua família. E Deus manda te dizer que vai ter restauração, vai ter transformação. Ei, vai ter reconciliação, vai haver perdão nessa família. Que Jesus está entrando neste momento na tua casa e na casa da tua parentela. Para que o Senhor faça morada, que o Senhor mude situação. Através do teu clamor, você clamou. E Deus está te respondendo. Você, sua casa, a sua família. Ei, todos ao seu redor, a sua parentela também vão servir a Deus. Pois através do teu clamor, através da tua oração, as mãos do Senhor alcançou as pessoas da tua família. A misericórdia do Senhor está sobre a tua família. E Deus diz pra você, filha minha, só agradeça. Filho meu, só agradeça. Pois eu sou o Deus que transforma. Eu sou o Jesus que onde passa a cura, a transformação, a libertação. E você vai sorrir, a sua família vai voltar a sorrir. Essa guerra, essa discussão, essas fofocas, esses desentendimentos.